Olá a todos! Em tempos de pandemia, uma das maiores preocupações gerais da sociedade é como que eu vou pagar as contas, né? Principalmente se a gente não estiver trabalhando. Esse foi um tipo de preocupação que tem me assolado durante os últimos dias e eu resolvi sentar aqui e gravar para vocês um vídeo sobre o custo de vida que um casal sem filhos tem aqui em Portugal. O valor do aluguel praticamente que vai influenciar totalmente quanto que você vai gastar para viver aqui em Portugal. Esses valores é de acordo com a minha experiência pessoal, de acordo com as despesas que eu tenho fixas no mês. Por exemplo, agora que a gente não está saindo de casa, a gente está em quarentena, a gente é obrigada a ficar dentro de casa. São contas que a gente vai ter para pagar todo mês, independente do que acontece lá fora. Essas contas vão vir para a gente pagar. A primeira delas é o aluguel, gente. Eu e meu marido, a gente paga 380 euros por um aluguel de um apartamento de dois quartos. Nosso contrato é de 2018. Hoje em dia, aqui onde a gente mora, apesar de não ser centro, os aluguéis estão muito inflacionados. Então, quando você começa já a procurar um apartamento de dois quartos, você já não encontra mais esse valor de 350, 380. Já está a partir de 500 euros por mês. E se for casa, então, Deus me livre. É muito caro. O caso de 3 quartos já está na faixa de 870. No nosso caso, 380 euros um apartamento de dois quartos. Ainda maior despesa que a gente tem é a alimentação. Em média, nós gastamos a cada ida no supermercado 60 euros. Se a gente quiser realmente trazer tudo, tudo que a gente quiser sem abdicar de nada, coloca 90 euros por cada ida no supermercado. Para um casal sem filhos, tá? Eu me mudei e eu achava que o supermercado era bem mais acessível. Porque eu vi aqueles vídeos no YouTube, né? Das pessoas fazendo compra com 20 euros, 30 euros. E, olha, para quem consegue, show de bola. Mas eu e meu marido... Por mês, 250 euros com compras no supermercado. Uma média de 60 euros por semana. Essa é a terceira maior despesa. É o pacote, né? Porque aqui é a internet, o telefone fixo. Os dois telefones celulares e mais o box de televisão. Tudo a gente paga 90 euros. Colocou a Vodafone aqui em casa. Mas lembrando, gente, que tem planos mais baratos do que esses de 90. Só que, como os dois celulares estão incluídos e o nosso plano de celular tem uma quantidade de internet móvel, até 5G. Então, é isso que me encareceu também um pouco. Porque se fosse fazer o plano de celular separado, seria, eu acho que, 18 e 90. Cada celular. Então, vocês descontam esse valor em cima dos 90 euros. Vocês vão ver que acaba que não é tão caro assim. A luz e o gás aqui vêm junto. Então, dá uma média de 40 euros. A última contagem que veio foi 47 euros. Também tem a água. A gente gasta aqui em casa em torno de 20 euros por mês. Eu não considero caro. Entrou aqui, gente, o valor da prestação do carro. A gente paga só da prestação do carro 115 euros. Essa prestação do carro vai entrar em valor de transporte. Porque assim que você chegar aqui, ou você vai ter que depender do transporte público. Só que no nosso caso, que veio morar numa cidade em que o transporte público não era tão abrangente, a gente teve que arranjar um carro assim que a gente chegou. Uma gente trabalha perto de casa. Então, eu poderia ir de bicicleta para o meu trabalho e ele, em cinco minutos, chega na fábrica que ele trabalha. Então, de combustível a gente não gastava muito por mês. Era em torno, assim, mais ou menos de 40 euros por mês. E isso passeando bastante, porque sobrava combustível. E essas são as nossas despesas fixas, gente. Aluguel, água, luz e gás, internet, TV, móvel e fixo, a prestação do carro, as compras de supermercado e o combustível. Vou deixar aqui do lado a tabela com esses preços para vocês terem uma noção. E, gente, é o que eu disse no início do vídeo. Não esqueçam que esses valores variam muito de família para família, tá? E se você economiza mais, se você economiza menos, se você mora no interior, se você mora no centro da cidade. Espero que vocês entendam que essa é a minha experiência, tá, gente? Eu não estou querendo generalizar, não estou querendo um problema para o meu lado. Já tem uns haters aí que esperam postar vídeo só para dar dislike, tá? E não estou aqui para isso. Estou aqui para ajudar quem tem interesse de passar pela experiência que eu já passei e está em busca de informações de pessoas que já vivenciaram isso, ok? Um grande beijo e fica com Deus. Tchau.